Índios Munduruku protestaram ontem em Itaituba, no sudoeste do estado. Foi durante uma audiência da justiça em que foram ouvidos cinco homens acusados de matar um índio da etnia. Um indígena foi vítima de latrocínio, roubo seguido de morte, no ano passado. O pequeno grupo de indígenas chegou em frente ao fórum de Itaituba. Eles queriam entrar para acompanhar a audiência de instrução dos cinco acusados de matar o índio Lelo Akai Munduruku em junho de 2012. Uma barreira da polícia militar e grupo tático operacional foi montada para garantir que a audiência ocorresse sem interferências. A morte do indígena foi motivo de revolta entre os Munduruku. Em represália, eles atearam fogo ao destacamento da polícia militar, atacaram os policiais e confiscaram armas e munições. Mais de mil indígenas ocuparam Jacareacanga e só voltaram para as aldeias depois que uma comitiva do governo estadual e tropas de operações especiais da polícia militar chegaram na cidade. Das reivindicações que eram feitas pelos Munduruku, duas delas já foram cumpridas. Uma unidade integrada das polícias civil e militar foi construída em Jacareacanga. Os delegados revezam o atendimento na cidade. O efetivo da polícia militar aumentou. Agora os índios cobram o julgamento rigoroso dos acusados de crimes contra os indígenas.